Fala meus compadres, eu tô aqui no Photoshop e eu vou ensinar pra vocês hoje como a gente faz para trocar a camisa Camisa aqui do Brasil, totalmente patriota e pode ser que alguém reclame Mas nada a ver com política, porque aqui é nosso foco, é informática, inteligente Então eu vou ensinar hoje como a gente troca a nossa camisa E por exemplo, deixa uma camisa parecida com essa da Hollister Ok, então só pra dar uma brincada, a primeira ferramenta que você vai selecionar é a ferramenta de laço poligonal Para fazer o recorte da tua camisa, ok? Uma vez que você selecionou toda a camisa, você vai dar um CTRL X Vai abrir arquivo novo E aqui no conteúdo do plano de fundo, vamos colocar como transparente e criar Dá um OK Perfeito, então com a nossa camisa aqui a gente vai selecionar essa ferramenta de recuperação para manchas Pronto, a gente tirou a logo A gente agora pode ir aqui em imagem Ajustes Matriz e saturação E podemos mudar, clica em colorir E podemos mudar agora a nossa cor da camisa Da cor que você quer, a estampa que você quer Então pode, por exemplo, colocar um verdinho Ok Então OK E a gente pode selecionar também uma logo da Hollister Vamos lá no Google Hollister Logo PNG Temos aqui Hollister Califórnia A gente vai selecionar esse ponto específico Vamos clicar em baixar Baixar novamente Nossa, eu vou baixar Estamos com a logo aqui, agora é só arrastar Pronto, coloca no lugar legal, reduz como você quiser Coloca nas duas camadas Coloca nas duas camadas E joga onde você quer ir Aí a nossa camisa da Hollister Seleciona aqui a ferramenta mover Coloca no local que melhor atenda Bacaninha Tá aí então a nossa camisa da Hollister Totalmente nova Então a nossa foto foi totalmente reutilizada Se você gostou desse vídeo, dá um like Compartilha o vídeo Se inscreve no canal e ativa o sininho E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho O que é isso?